Dia dos pais Dois irmãos John com 35 e Julie com 33 anos Depois de muito tempo vão visitar seu velho pai de 70 anos Resolvem passear com ele em um belo parque Depois de caminharem naquele dia maravilhoso Sentaram-se com seu pai em um banco da praça E enquanto os dois irmãos conversavam O pai de John e Julie observava a natureza com os olhos cansados Quando de repente o movimento nas árvores chamou-lhe a atenção Então ele perguntou aos filhos Filho, o que é aquilo? John respondeu É um pássaro pai Seu pai acompanhava o movimento nos arbustos e tornou-a perguntar Filho, o que é aquilo? Desta vez é Julie que responde É um pássaro pai O velho pai continua acompanhando o movimento na árvore e pergunta novamente Filhos, aquilo é um pássaro? Estressados, John e Julie respondem de forma ríspida Pai, já falamos Pai, já falamos, aquilo é um pássaro Pássaro Neste momento Neste momento o velho pai faz o sinal pedido para os filhos aguardarem um pouquinho Levanta-se lentamente e tira do bolso um pequeno diário antigo e pede para os filhos lerem em voz alta Um trecho escrito há muitos anos atrás O texto dizia Ontem meus filhos, um de três aninhos e outro com cinco aninhos Me perguntaram vinte e três vezes o que era aquilo voando entre as árvores E eu respondi vinte e três vezes com muita paciência que era um pássaro E todas as vezes quando o respondia eu abraçava meus dois filhinhos com muito orgulho e cheio de amor Neste ponto meus amigos os dois irmãos emocionaram-se e abraçaram seu velho pai Compreendendo em lágrimas a lição que o pai tinha acabado de lhe dar Moral da história Muitas vezes não temos paciência com nossos pais Achando que eles são chatos, velhos demais e só querem atrapalhar nossa vida Esquecemos que foram eles que nos orientaram, educaram, socorreram Investiram seu tempo, paciência e amor para que pudéssemos um dia sermos pessoas de bem E hoje muitos de nós não tem nem tempo e tão pouco paciência para com eles Por isso continue lendo a bíblia e assistindo a meus vídeos Um forte abraço de seu amigo Otaciano